Música Viver era uma brincadeira Gostosa de se brincar Eu pensei fazia descontar Que alegria era tanta Tanto que a vida era fácil De se levar Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Em mim e nos violões Desperta a compaixão A voz aberta Eu não me engano Eu não me engano Viver, eu não me engano Eu não me engano Talas eu não me engano Palavras só de amor O tempo passou, não me pressa Os rostos e os velhos nos brindaram na praia Do outro lado, do outro som Sabem que o tempo não volta já O tempo passou, não me pressa Os rostos e os velhos nos brindaram na praia Do outro lado, do outro som Sabem que o tempo não volta já O tempo em que os violões despertavam paixão O tempo passou, não me pressa Os rostos e os velhos nos brindaram na praia O tempo em que os velhos nos brindaram na praia O tempo em que os rostos e os velhos nos brindaram na praia Do outro lado, do outro lado, do outro som O tempo em que os rostos e os velhos nos brindaram na praia Do outro lado, do outro lado, do outro som O tempo em que os velhos nos brindaram na praia Do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado O tempo em que os velhos nos brindaram na praia